Música O arqueoturismo é a exploração de descobertas arqueológicas com fins turísticos. E Mato Grosso do Sul tem um grande potencial. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural, UIFAN, são 743 sítios arqueológicos espalhados pelo Estado e já catalogados. 80 deles possuem arte rupestre. E aí, cria-se uma rota. Isso mesmo, Kleber. Na primeira fase da Rota Rupestre, conhecemos 7 dos 11 municípios com potencial de visitação. E são eles Jaraguari, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, Figueirão, Alcinópolis, Costa Rica e Chapadão do Sul. E essa viagem começa agora. Em apoio ao programa Rota Rupestre, o presidente da LEMES, deputado Paulo Correia, nos envia para Jaraguari, que tem cachoeiras e muita história para conhecer na comunidade quilombola de Furnas do Dionísio. Isso enquanto o sítio arqueológico continua distante, no meio de uma propriedade privada. Voltando ao quilombo, a agricultura familiar mantém 115 famílias. E o turismo de base comunitária é uma renda extra, com trilhas e muita comida. Por que vir em Furnas? Porque nós somos uma comunidade tradicional, comunidade quilombola. Temos histórias, temos cultura. Temos o verde, a natureza aqui. Você pode vir aqui na sede da associação, presenciar as pessoas produzindo a rapadura. Pode provar essa rapadura ali no cacho quentinho. Depois você pode ir para a cachoeira, tomar um banho, desfrutar da natureza. Temos trilha, você pode subir esses morros aqui de Furnas. E no final vocês podem vir aproveitar a gastronomia, comer aquele frango com gariroba, delicioso. Você pode ouvir como o fundador chegou aqui, que chegou de Minas Gerais em 1890. Então, quem vem para a Furnas sempre quer voltar. E com certeza o prefeito do município, Edson Rodrigues Nogueira, está animado em ampliar os atrativos turísticos na região. E enquanto fósseis não entram na lista, a prefeitura prepara um parque municipal com cachoeiras e espaço de eventos. Isso tudo vai fazer com que o município de Geraguari se desenvolva. E a nossa intenção é de interagir a nossa população com outros povos de Mato Grosso do Sul e do Brasil. É uma cidade que é perto de Campo Grande e tem esse potencial. Partiu o Rio Verde de Mato Grosso? Lá o balneário agora é detalhe. Afinal, tem muito mais nessa área de transição entre o Planalto Central e a Planície Pantaneira. Na Fazenda Igrejinha, por exemplo, o proprietário Beto Roque, que também preside a Instância de Governança Regional, a IGR Serrado Pantanal, incorpora um personagem para nos levar até pinturas rupestres em meio a rochas da propriedade. Desejo boas-vindas e convido vocês para a gente fazer uma trilha e espero que cada um encontre o que procura. Porque às vezes está aqui dentro do coração, né? Verdade. Beleza, glória são os olhos que põem, dizia o poeta. Muito bem-vindos na trilha da Igrejinha, pessoal. Muito obrigado. Legal. Vamos lá? Legal. Bem-vindos aqui no que a gente carinhosamente chama de Portal do Tempo. É uma formação rochosa curiosa, essa pedra parou aí, ou alguém a pôs, a gente não sabe dizer. Mas ela nos convida para retornar alguns milhares de anos, né? Foi passando por esse lugar que a gente descobriu aqui o primeiro sítio em arte rupestre da Igrejinha, que a gente batizou de Casa do Barney. Essa é a primeira arte rupestre que a gente encontrou na composição de pintura rupestre, né? Então ela tem um elemento losangular aqui, que lembra até uma dupla hélice de DNA, né? Existe a possibilidade de isso ser uma seta indicativa. Já vimos interpretações de poder ser uma ema, pelo redondo, o pescoço longo e as duas pernas, e um elemento fálico. São muitas as interpretações, e muitas ficam até a cargo da nossa imaginação, porque infelizmente é uma expressão visual que não é nossa, né? Não é uma letra, não é uma frase, mas já foram encontrados vestígios de cenas de caça, por exemplo. Não se sabe se estavam planejando a caça ou contando como ela foi realizada, né? Eu brinco aqui na Igrejinha que eu sou o guardião disso, tenho plena consciência que não me pertence, mas a gente pode oportunizar para as pessoas essa experiência muito legal de ter contato com essa arte rupestre, de poder retornar milhares de anos, né? Rels Fornari, prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, está otimista com uma nova rota turística passando pelo município. Os planos são muitos, e os parceiros vão se ampliando para aprimorar o receptivo ao turista. A nossa cidade, a nossa região oferece locais maravilhosos para o turista aqui. Essa parceria, esse trabalho feito com a Assembleia Legislativa, esse trabalho feito com a parceria com o SEBRAE, o nosso potencial turístico e histórico da nossa região, com certeza o turista vai adorar, vai se encantar na sua visita. Coxim não é só pesca, e o prefeito Edilson Magro faz questão de listar os outros atrativos, incluindo os sítios arqueológicos. Coxim nós temos o Pantanal, aqui pertinho, aqui praticamente dentro de Coxim, que é o Pantanal que tudo que vem na televisão tem aqui em Coxim. Mas tem pessoas que gostam das coisas antigas, das coisas dos sítios arqueológicos, gostam de ver isso. São pesquisadores, que nós já tivemos contato de pesquisadores de grandes universidades. Então, o importante é isso, é fazer o registro desses dois e dos demais que tem, para que as pessoas possam chegar a Coxim e terem várias opções de visitas. Imagina a Vista do Cristo, ou um passeio no Pé de Cedro, aquele imortalizado em Canção de Zacarias Mourão. Tem ainda o Museu Temático Histórico do Pantanal, onde o escultor José Alves Branco Correia, junto com militares do Exército, modela um novo ponto turístico. Trata-se de uma estátua de sete metros do fundador de Coxim, Domingos Gomes Beliago, que inclusive pode entrar no livro dos recordes. Eu estudei muito na minha vida. Estudar aquele livro do Decoreva é chato, coisa do passado. Mas uma estátua é tridimensional. Uma escola vem, ela olha a estátua, vê. Ou é aquele cara que está lá na entrada, já todo mundo sabe quem é o Beliagro, está entendendo? Então, automaticamente aquilo ficou, porque tem mais pingarda, tem mais espada, tem não sei o quê, e a criança decora. Quantos mais pontos turísticos a gente tiver aqui, melhor fica. Agora vamos para o rio, mais precisamente suas margens. Afinal, é ali que ficam registros das expedições monsoeiras. Elas consolidaram a ocupação do território brasileiro, rumo ao oeste, entre os séculos XVII e XIX, em busca do Eldorado Cuiabano. Na pedra, hoje, está o registro dessa passagem real por Coxim, mas fico alerta para que essa história seja conhecida e preservada. A importância de nós preservarmos esse patrimônio é para que nós entendamos um pouco mais sobre o processo de ocupação do oeste brasileiro e saibamos traçar melhores estratégias de desenvolvimento que são pautadas nas nossas vocações desenvolvimentistas através dessas potencialidades ambientais, históricas, culturais, patrimoniais, paisagísticas, folclóricas do povo da região. No alto do morro, o prefeito de Figueirão, Juvenal Consolaro, busca pegadas enquanto Cristo abençoa a cidade, que tem a esperança de ter confirmados indícios pré-históricos. Isso é muito importante porque vai criando uma consciência de busca, uma visão diferente, crítica e um respeito por essas coisas, porque isso acaba atraindo pessoas, atraindo estudiosos e fazendo com que pessoas cheguem aqui e produzam uma corrente científica e turística para a nossa comunidade. E assim como a Pedra Bonita é importante marco turístico na região, o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Alexandre Luiz Carneiro, visualiza novas oportunidades com a Rota Rupestre passando por Figueirão. Fala-se muito em Rota Rupestre, nordeste do país. Começou o sul e agora voltaram os olhos para a região centro-oeste. A nossa cidade não estava inserida dentro da rota. Coxim, Costa Rica, Alcinópolis. E os professores da Universidade Federal que estavam trabalhando nessa região descobriram, mas se existe nessas outras cidades, por que o Figueirão não faz parte disso? E aí foi da nossa surpresa, do interesse apresentado, que realmente a nossa cidade apresenta essas condições e são condições que oferecem à população novas perspectivas financeiras também. A questão do ecoturismo, produtos da região, doce, comida. Esse pessoal da Universidade Federal, eles também trabalham com produtos da flora, da vegetação, na elaboração de essências, perfumes. Então, assim, eu digo que ele vem dar uma nova perspectiva dentro do ecoturismo. O programa Rota Rupestre nada mais é do que levar o que nós temos nos laboratórios, dentro da universidade, para as pessoas nessas cidades que estão sendo contempladas. Levar uma experiência a mais para as pessoas que vão conhecer a cidade, que vão conhecer esses sítios arqueológicos, um pouco dessa nossa história, pré-história. Muita coisa aconteceu no nosso território. Então, a gente consegue integrar a pesquisa fornecida pela universidade com as pessoas que vivem na região. Isso vai acabar gerando, ativando aí a bioeconomia local e as pessoas vão permanecendo cada vez mais em suas cidades, conhecendo, amando, se apropriando do que elas têm. Capital estadual da arte rupestre é Alcinópolis. E foi muito interessante conhecer aquelas figuras que estão há mais de 10, 12 mil anos. E elas estão encravadas na rocha, em grutas e em vários outros pontos da cidade. O número de sítios arqueológicos com arte rupestre é um dos maiores. Por isso, o nome de capital estadual da arte rupestre. 28 dos 80 sítios rupestres catalogados pelo IFAN no Estado estão por aqui. E quem nos conduz pelos paredões e grutas, assim como pela história, é esse Leomar Forquim Rocha. Em 2002 foi que o pessoal começou a fazer os levantamentos das pinturas e das gravuras que tinha na região. A gente via muito comentário. Lá tem uma caverna que tem pintura de índio. O pessoal falava assim. Aí veio as pessoas que já têm mais um conhecimento e começou a fazer o trabalho de exploração, de ver o que era o potencial. E hoje, graças a Deus, a gente tem um conhecimento diferente hoje já. Então, hoje a gente não tem aqui uma pintura de índio. Hoje nós temos aqui uma história de alguém que passou aqui e deixou sua marca na pedra. Os produtores, que são alguns no local privado, a gente tem essa facilidade de comunicação com eles, que são pessoas que estão ali todo dia, que estão fazendo a preservação dali. Então, aqui nós temos essa felicidade com o pessoal aqui. Nós temos o Pitoco também, que tem a pessoa ali que, para ir lá, ele geralmente está vendo, ele está indo lá e ajudando a gente a fazer o trabalho de preservação. E outra coisa que está dando um resultado muito bom é o trabalho de conscientização. O trabalho que a gente está fazendo com escola, o trabalho que a gente faz com a população mesmo, a gente leva, explica qual a importância das pinturas que a gente tem nas unidades de conservação. Para o prefeito de Alcinópolis, Dalmi Crisóstomo da Silva, esse trabalho com a comunidade local deve ser intensificado, para que os próprios cidadãos sejam divulgadores das belezas presentes na região. A gente vem trabalhando juntamente com a sociedade, com a comunidade, com a população, fazendo esse trabalho, primeiramente, para a nossa gente estruturar o acesso, para facilitar, para que a nossa gente, os nossos servidores municipais, todos os nossos colaboradores de todas as secretarias, os funcionários do comércio local, ambos eles, de supermercado, de rede de hotel, de lojas de roupa, de lanchonetes, de bares, de padaria, que possam conhecer, vamos fazer esse trabalho de levar para eles conhecerem, para quando o turista chegar, ser recepcionado, e já ter ali, para mostrar um pouquinho do que é Alcinópolis. Seguimos adiante rumo a Costa Rica, para conhecer o cartão postal do município, no Parque Natural Municipal Salto do Superior. Trata-se do Salto Majestoso, e com seus 64 metros de queda d'água, é uma mostra de como essa região é abençoada. E entrando na mata, a gente se depara com pinturas rupestres no local conhecido como Top da Pedra. Aqui o ecoturismo se une ao turismo arqueológico. Nós temos quatro parques na nossa região, dois municipais e um estado-alvo federal, Então, essa rota rupestre, ela vai atender o turista que gosta desse turismo, mas também atrair esse turista para conhecer outras belezas naturais da nossa região. A Assembleia Legislativa é importantíssima nesse processo, porque esses projetos precisam de aportes financeiros. Então, a Assembleia Legislativa, o olhar da Assembleia, como está sendo feito, é de suma importância para que esses projetos saiam do papel e se tornem uma realidade. E o turismo, ele é uma fonte de renda muito importante. E para o nosso município, que hoje não vive do turismo, que vive do agronegócio, da indústria, vai ser uma fonte de renda a mais para agregar e trazer mais riqueza para o município de Costa Rica e também para os municípios circunvizinhos. Agora, antes de seguir para Chapadão do Sul, nosso último destino da viagem, não deixe de contemplar o pôr do sol no Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari. Em seus 30 mil hectares, na transição dos biomas Cerrado e Pantanal, sítios arqueológicos são protegidos por uma exuberante fauna e flora, trazendo um ar de mistério e paz ao viajante que por aqui passa. Tecnologia e inovação movem Chapadão do Sul. Referência em pesquisas na área do agronegócio. Suas feiras criam oportunidades que agora passam a ser integradas com o potencial do arqueoturismo. Chapadão do Sul já vive uma situação do turismo tecnológico, do agronegócio. E também agora com a Rota Rupestre, que entra em toda a nossa região, contempla também com estrutura que pode dar sequência, complementar a dos municípios vizinhos. Nessa Rota, nós temos um aeroporto municipal com balizamento para voos noturnos, temos uma boa rede de hotéis e restaurantes e que podem dar auxílio para que haja o turismo, a visitação em toda a nossa região. Onde grutas ainda estão protegidas pela mata, entre áreas de lavoura e pecuária. Claro que quem por aqui passou fez o seu registro, hoje com acesso restrito, mas que nos faz viajar na imaginação e no silêncio contemplar a imponente beleza preservada pela natureza. Passamos por sete dos onze municípios e o potencial dessas regiões existe. Inclusive possibilitando mudanças na matriz econômica de cada uma dessas cidades e impactando positivamente a vida de quem ali vive. Nós temos as águas cristalinas de Bonito, Potoquena, nós temos jardim também com águas cristalinas, nós temos o Pantanal, nós estamos tendo uma nova rota, que é a Rota Rupestre, que efetivamente vai atrair muita gente. E o subproduto disso também é utilizando a potencialidade da agricultura familiar. Nós já estamos desenvolvendo algumas coisas, inclusive uma essência de Guavira, que foi desenvolvida pela Universidade Federal também, que é muito fácil de fazer e que vai, posteriormente, os pesquisadores da Universidade Federal vão estar junto com a população na cidade, mostrando de que jeito a gente pode, com a Rota Rupestre, ter algum rendimento e fazendo com que exista renda, eu acho que tem um interesse maior de fazer um bom atendimento ao turista, tanto do Mato Grosso do Sul, quanto do Brasil, quanto do mundo. Para assistir a esse e outros programas, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Outros produtos digitais da TV Alemes também estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri